Olá, olá, meus queridos! Aqui quem fala é o professor Luan, e hoje estamos aqui para mais uma aula de matemática. Agora a gente vai falar sobre juros simples e composto. Lembrando que essa sequência de vídeo-aulas que a gente está vendo agora é apenas uma revisão do que já foi trabalhado durante o segundo bimestre. E essa aula a gente já falou um pouquinho sobre juros simples e composto anteriormente, e aqui a gente vai ter uma revisãozinha e falar um pouquinho sobre alguns outros exercícios, ok? Então, para quem não lembra, o juros simples é uma remuneração obtida pela aplicação de um capital em um determinado período. Esse cálculo é feito aplicando uma taxa de juros em relação ao capital inicial, e essa aplicação é levada em consideração às seguintes variáveis. O capital, que é o valor aplicado, os juros, que é o acréscimo que recebe pelo valor aplicado, o tempo, que é o período de aplicação, e a taxa, que é a taxa de aplicação que geralmente vai vir em porcentagem. Então, a fórmula para o cálculo do juros simples é a famosa J igual a C e T, e uma coisa que a gente tem que estar sempre lembrando é que a taxa e o tempo, o I e o T, têm que estar na mesma unidade de medida. E outra coisa importante também nessa questão do juros simples e composto é o montante, que ele é o valor final da aplicação obtido pela soma entre os juros e o capital. Agora, falando um pouquinho sobre juros composto, ele é a aplicação do juros sobre juros, na qual os juros são aplicados sobre o montante de cada período. Então, utilizam-se as mesmas variáveis do juros simples, porém a fórmula é diferente. Dessa forma, a gente tem que o montante, aqui a gente obtém o montante, ele vai ser igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Algumas coisas que são importantes que a gente está pontuando sobre juros simples e composto. Os rendimentos dos juros simples são iguais, eles não têm alteração ao longo do prazo, ele tem um crescimento linear que é como se fosse uma reta. Já os rendimentos dos juros compostos, eles são ascendentes. Cada período, a gente tem que os rendimentos são determinados em cima do capital, mais o rendimento do mês anterior. Então, ele tem um crescimento exponencial. E é a partir dessa ideia que a gente vai fazer os exercícios de hoje. Vamos lá? Então, o primeiro exemplo é um exemplo bem simples. A gente tem uma dívida de R$ 2.000,00, que deve ser paga com juros de 7% ao mês, pelo regime de juros simples. E devemos pagá-la em 4 meses. E aí é perguntado aqui na questão, qual o juros que será pago, qual o valor dos juros que será pago. Então, as informações que a gente tem nesse exemplo, é a seguinte. A gente tem que o capital é de R$ 2.000,00, a taxa é de 7% ao mês, a taxa aí é uma porcentagem, e o tempo é em 4 meses. Então, toda vez que a gente está fazendo algum exercício nessa questão de juros, a gente tem sempre que se questionar. A taxa e o tempo estão na mesma unidade de medida? No exemplo apresentado aí, a gente tem que a taxa está ao mês e o tempo é em meses. Então, sim, a taxa e o tempo estão com a mesma unidade de medida. Isso é extremamente importante para a gente estar realizando os nossos cálculos. Então, como foi dito no exemplo, a taxa de juros aqui é juros simples, regime de juros simples. Então, a gente tem que usar a fórmula dos juros simples, que é o jota, os juros, vai ser igual ao capital vezes a taxa, vezes o tempo. Então, a gente substituindo, a gente tem que o capital é de R$ 2.000,00, a taxa é de 7%, então 7 sobre 100, e o tempo é 4 meses. Fazendo a multiplicação, R$ 2.000,00 vezes 0,07, vezes 4, A gente obtém que os juros, nesse exemplo, é de R$ 560,00. Outro exemplo que a gente tem, esse exemplo difere um pouquinho, porque não se trata mais de determinar os juros ou o montante. Vamos lá. Um capital de R$ 600,00, aplicado à taxa de juros simples, de 30% ao ano, gerou um montante de R$ 1.320,00, depois de um certo tempo. O tempo de aplicação foi de quanto? Então, aqui, a gente já tem o montante, tem o capital, tem a taxa, mas não tem o tempo. Então, a gente precisa desenvolver um pouquinho para chegar em qual vai ser o tempo dessa aplicação. Então, como eu disse, a gente tinha um capital de R$ 600,00, um montante de R$ 1.320,00, a taxa de 30% ao ano, e o tempo é o que a gente quer descobrir. Então, o montante aqui, ele vai ser o capital, mas os juros, como eu falei lá no início. O montante é sempre o capital, mas os juros. Então, a gente tem que o montante é R$ 1.320,00, e o capital, que foi o capital inicial, ele é de R$ 600,00. Então, assim, a gente tem que o juros vai ser R$ 1.320,00 menos R$ 600,00. E, então, o juros que vai se obter nessa aplicação é de R$ 720,00. Tendo isso como juros, a gente já sabe que o juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, e foi dito que era num regime de juros simples essa aplicação. Então, agora a gente basta substituir as informações e chegar no resultado que a gente quer. Então, a gente tem que o juros foi de R$ 720,00, é o capital de R$ 600,00, a taxa de 30% ao ano, e a gente determina o tempo. R$ 720,00 vai ser igual a R$ 600,00 vezes 0,3,00, vezes o tempo. Então, a gente tem que R$ 720,00 vai ser igual a R$ 80,00, T, R$ 80,00 vezes o tempo. E, assim, a gente chega que o tempo é igual a 4. Então, aqui a gente tem que o período de aplicação desse capital para obter esse montante foi de 4 anos. Por que 4 anos? Porque lembra que eu falei que a taxa e o tempo têm que estar na mesma unidade de medida? Se a nossa taxa aqui está ao ano, então o nosso tempo também vai ser determinado ao ano. Então, outro exemplo que a gente tem aqui é quanto tempo, quanto receberá de juros no final de um semestre uma pessoa que investiu a juros composto a quantia de R$ 5.000,00, a taxa de 1% ao mês. Então, a gente tem que o capital é de R$ 5.000,00, como foi dito no exemplo. A taxa é de 1% ao mês e o tempo é de um semestre, né? O final de um semestre, então a gente tem um tempo de seis meses. Então, o montante, como a gente está falando de juros compostos, a fórmula muda, né? Então, aqui a gente tem que o montante vai ser igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, o montante vai ser igual a R$ 5.000,00 vezes 1 mais 0,01 elevado a 6. Esse 0,01 é a taxa 1%, 1 sobre 100, e o 6 lá em cima, no expoente, é os seis meses, né? Então, como a nossa taxa está ao mês, o tempo também tem que estar ao mês. Então, a gente vai ter que o montante vai ser igual a R$ 5.000,00 vezes 1,01 elevado a 6. E fazendo uma pequena continha de cabeça, né? Brincadeira. Fazendo uma pequena conta na calculadora, a gente consegue determinar esse 1,01 elevado a 6. e pode realizar esse produto. E, ao realizar esse produto, a gente obtém que o montante vai ser igual a R$ 5.307,60. Então, a gente tem o montante, mas o que é solicitado pelo exemplo é que a gente determine os juros. Então, a gente tem que lembrar aqui, nesse caso, que o juros, ele é o montante, ele é determinado pelo capital, mas os juros, né? Então, a gente tem que o capital, o montante é o capital mais os juros. Então, fazendo o inverso, a gente vai tirar o capital desse montante para obter o juros. Então, o juros, ele vai ser obtido aqui, fazendo a subtração. Então, a gente vai ter que os juros, nesse exemplo, o obtido por meio dessa translação, é de R$ 307,60. Então, pessoal, foi alguns exercícios bem simples, para lembrar vocês um pouquinho sobre as teorias envolvendo juros simples e compostos. Lembrem sempre de estar atentos para a questão da taxa e o tempo estarem na mesma unidade de medida. e é isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho comigo hoje e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau!